Instalada a CPI. Está na cara, já está feita a pauta, a gente já sabe o que desejam provar, qual é o objetivo, é o medo do resultado da eleição do ano que vem, então é preciso enfraquecer o atual presidente. Bom, o primeiro a depor vai ser o ex-ministro da Saúde Mandetta, que a gente já sabe o que ele pensa também. O presidente da comissão é o Omar Aziz, do Amazonas, aquele que teve a mulher presa duas vezes, os três irmãos presos por desvios na saúde. É o Renan Calheiros, todo mundo conhece. E Renan Calheiros, aliás, disse uma coisa muito importante. Ele disse que a CPI é para punir os responsáveis pelas mortes. Eu acho isso maravilhoso, maravilhoso. Agora tem que separar, fazer um estudo, tirar a política e tirar a eleição do ano que vem e analisar por que as pessoas morreram. E quem provocou isso? Porque não foi um só, foi um conjunto. E por quê? Ah, se a CPI conseguisse revelar esse óbvio, seria uma maravilha. E encaminhar para a justiça, para apurar as responsabilidades no Código Penal. Bom, uma outra questão foi a vacina russa Sputnik. O ministro Lewandowski deu 30 dias para a Anvisa resolver e liberar para os estados que pediram. Por isso parece que especificamente o Maranhão, porque ele responde para o Maranhão. Então ele determinou que se a Anvisa não responder em 30 dias, o Maranhão está liberado, está liberado para importar a vacina. A Anvisa mandou gente para a Rússia. O presidente Bolsonaro tentou ajudar ligando para o Putin, para apressar as coisas. Não resolveu muito. O Instituto Gamalé fechou. Segundo a Anvisa, não deu acesso a tudo, faltou transparência. Ele está lá no relatório dizendo que o adenovírus, que é o cavaleiro que leva o vírus, o corona, enfraquecido. Que esse adenovírus pode se replicar causando uma adenovirose, que é grave. E que na produção havia participação de impurezas, contaminações. Então são coisas graves. E não tiveram tempo de ir a fundo, de estudar mais a questão. E aí, como tinha prazo de 30 dias, o prazo acabou na noite de segunda-feira. E eles tiveram que dizer não, não aprovamos. Por unanimidade, 5 a 0, todos os especialistas da Anvisa. A Anvisa é um órgão independente do governo, tanto que Bolsonaro entrou a favor da Sputnik. E teve que dizer não. Só que agora, Lewandowski lava as mãos como Pilatos, quando entregou Jesus para subir o Calvário, o Golgotha. Está dizendo para o governo do Maranhão o seguinte, que pode comprar. Sob sua exclusiva responsabilidade e mais, desde que observadas cautelas e recomendações do fabricante e das autoridades médicas. Quem são as autoridades médicas? E agora, Pilatos vai ter que resolver com o governador do Maranhão essa história. Ficou muito estranho isso. Bom, e uma outra questão. Eu ontem conversei com um grupo grande, especialistas de grandes entidades estatais, privadas, financeiras, de produção, que andam aí atrás da reforma tributária que a Câmara está tocando. Assim como está tocando também a reforma administrativa, enquanto o Senado parou, parou tudo com a CPI. Então, eles me dizem o seguinte, olha, primeiro lugar, a gente não confia mais no noticiário tradicional. A gente já percebeu que as notícias estão deturpadas e que não dá para confiar nessas grandes organizações aí. Então, estão com o pé atrás, se protegendo. E, segundo lugar, hoje o grande herói deles é o Arthur Lira, que está tocando as reformas na Câmara. E o sujeito que está transformando o país, dando assim uma aceleração ao país, é o ministro Tarcísio. Também são todos da plateia de aplaudir o ministro Tarcísio. A proposta, a CNI mostrou que a indústria brasileira está reagindo no mês de fevereiro, mais ainda em março. A capacidade ociosa já está a menos da metade. O consumo de aço, houve uma demanda de 50% de crescimento do consumo de aço, inclusive a indústria da construção também. Então, está aí o milagre brasileiro. Nós somos resilientes. E quando querem nos enrolar, a gente deixa que eles se enrolem, porque nós acreditamos nos fatos e não nos factoides. De Brasília, Alexandre Garcia.